Ué, eu vou te pedir uma vez só O Sky não mata ninguém, você tem gente do mal Posso pegar? Posso pegar SC? Peguei SC Não, não, eu ia falar a merda Próximo áudio, Sky Puxei Você não tem up não? Ah não Nossa, quase que eu fiz um hat trick aqui Nossa, já Fala, já, ué Fala, até é, eu não tenho obrigação Faz silêncio, faz silêncio Passou aí, coisa ruim Faz silêncio Tá bom Vou rebentar todo mundo por dentro Nossa, eu sou muito Muito ruim Cadê você Mega? Eu sei, eu sei, eu sei Tem ninguém lá? Tem assim Mira o teu, mira o teu Fui que fui, fui que fui Opa Porta de ferro Mega vou bombear, vê se ele acertou Acertou Mega No cara que você ganha real de aqui embaixo Hahahaha Tem ponte lá Pois eu tiver virado a tua Vou ficar muito puto, vei Virou não, virou o cu Tem até, ó Pode ir pro B Apla também Tô chegando na tanguela Bom Bom Tô chegando na tanguela Parou Deixa eu Eu posso ir na ponte? Eu jogo na sombra, vei Mission fail Não mais Eu também jogo Mas eu vou pegar isso agora Porque eu tava trollando Eu tava trollando É o Sky que me faz trollar, viado É Tudo bem, eu né Tem um sniper Tá vindo dois pontes Ó, um sniper de baixo Joga na sombra aí, mano Joga na sombra aí, mano Bomba errada Não Foda aí Ó, um de life, ponte Ah, então vou abrir Peguei ponte Tem mais um sniper Ele é bom, ele é bom Ele tá com um de life, cara Eu acho Peguei Ah não, porra Ah, mas você matou Ele tá com um de life, que grau Mas você do B? Aproxima pra ter no bombel Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que tava passando eu peguei O que tava passando eu peguei Ainda mais tem Quem foi que estourou esse vidro aí? Seu pai boiou Ah, essa faquinha é pica, hein, Mega Parece que o patinho tem que eu tô batendo MGV É, ele tomou um pau Você não tava nessa lã? Ah, eu tava, você que não tava Vai bem, não pode jogar a lã Vou jogar ainda Vamos pra cá Perro Tem outro, tem outro, Neguinho Tem outro, eu acho Ah não Caralho, Mega Ah, mano Desculpa, eu fui te ajudar também Que que é isso, Mega Tô pelando? Eu tô com o primeiro lado Ah não Eu não, eu não sobrevivi mais de 21 Vai desculpa, vai desculpa Tem ninguém, não Ah, que é isso Eu tirou o ponte, eu tirou o ponte Eu tirou o ponte Eu tirou o ponte É o 3 lado É o Teclutch 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 É o N final, filho N o que? Esse daí é o Gordolau Esse sim Olha o Guilauzão Que noção é essa, El? Que noção é essa, El? Qual é que você tá fazendo o bom? Irmão, 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 ele tá liga, confia, confia Ele tá liga Uma exótica Ele tá liga, confia Caralho, El, tá com o maior cano no mundo, hein? Aí, eu falei, tá liga aí, ó Ele tá liga aí, ó Ele tá liga aí, ó Ó, conta, 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 conta Meu Deus Ó, agora ele sabe que você tá de AWP, viado Pega essa arma aí no chão, pega essa arma aí no chão, ó Caralho, mano, que chatista vocês, hein? Ah, não, velho Ah, não, não Não, não Obrigado, PK Obrigado Três, duas, duas também, né, mano? Quem vai confiar mais? Vai, não, não Nossa, PC, 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 PC Caralho Ah, eu vou matar esse bone aqui agora Desce o ferro, desce o ferro com ele Tem um de hack aqui na ponte e tem um sniper Nossa, eu vou roubar um granada boa Ó, dois cooldown de life na ponte Vamo ver se essa ponte tá com ele Vamo, vamo, vamo Pegar Tem um cara aqui Meaga, mais um cara aí de dual auto, esperando Taguei Nossa, eu não estou well Vamo, 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 vamo Ele voltou pro fundo, meaga Ó, dois cooldown de life na ponte O PK, ele pega os cara pina e bota a culpa no anime viado Pino o que, pô? Esse espiro, o c... Pino o que, p... Mas eu tava com um... Eu te... Calma Ah, eu quero recarar para o emphasize Ah, eu estou calma Cadaria, filho Cadaria com muita força Defuso, defuso, confia, confia Taitalk Ah, não, o Nester que defuso não É assim aí, apredua Só ele ficar lá que ficaria viciado por trás dele. E rebentando por dentro. É uma mentira. Valeu, valeu, valeu. Quem foi que entregou, mano? Valeu, valeu, valeu. Foi o príncipe da Yuki. Esse cara deu três porradas esse round, mano. Pra fazer um burro desse. Pode avançar, P.K., pode avançar, velho. Pode avançar que tem ninguém base lá, não. O cara tá vindo pegar. Ó, um de knife base. Dessa vez, deve ser. Tem um ponte. Dá um tiro embaixo. Tá embaixo. Pega aí, ferra aí vocês aí, ó. Ai! O outro... Ah, não, o outro tá de AWP, mano. Tô falando que tá de AWP, viado. Calma. Tem mais um, Mega? Tem. Tem mais um... Tem mais um... Que isso, mano. Que merudo. Vai, ué. Ensina pra esse merda. Não! 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 Agora eu confio em outro HS. Vamos, irmão. Vai, irmão. Confio. Agora vai. Agora vai. Vamos pôr. Poxa de parada. Poxa de parada. Poxa de parada. Poxa de parada. Eu não vou me enganar. como é que pegava o cara parado aí Ponte aí, ponte! Poxa, hoje me deu cara a puxinha, que pô é essa? Mano, isso cara é muito legal! É tipo de agrotópolis! Ponte aí, ponte! Meu Deus de trigo! É só Telã que ganha um round! Mas ninguém vai ganhar round! É três clientes grandes! Se mata sem tudo! Bomb defused! Missão, sucesso! Ok, vamos! Tome aqui! Não, não, não! Não, não, não! Vai Sky, vamos abrir meu oito! Vai, vai! Foda-se! Vou, vou... Vou mentar dela, namoro! Fudeu! 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 Confia! Pode escutar! Fofó, que errei! Tá bom, vem aqui! Pra resgatar? Foda-se! Vou mentar! Tá bom, vem com o meu próprio! Quase! O Mega tá... Que isso que pode ser? Eu comulico os Sky nos tuos! Eu tô zero barra... O que que é isso que for? Passando escuro, o Mega! Dentro do... Dentro do hotel lá! Vai, Max! Só o terceiro na série! Você merece! A bomba foi plantada! Eu tô... 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 É... Eu tô... Meu Deus! Ai, ai, ai! E, pum, a escada não deixa o dar dano não... Sai do rato, você quer aqui, velho? Passou rua, Maliby, passou. Passou rua, Maliby. A unified! Passou mesmo? você nunca vai para ele aqui tá usando aqui se liga se liga presta atenção com que joga contra o sniper não é isso não é isso não é muito rápido Mano, eu vou falar pra vocês, esse vídeo vai ser o mais engraçado do PB, mano. Pulei pra cá, tá na direitinha, ele achou que eu não vi. Eu sei, eu sei, eu sei, manda aí, manda aí, manda aí, eu tô com a arminha de cara aqui, velho. Eu era fôdei óbvio, você ia. Nossa, tem ninguém aí, velho, eu jogo aí pra vocês. Ó, tem um aqui, ó, eu vou varar ele, se liga, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Calma, é pra ter lá quem, espera, eu vou ter, né? Presta atenção. Faz silêncio, faz silêncio. Tem ninguém aí, velho. Tem sim. Meu fã tá muito ruim, meu amigo. Nada fundo, nada fundo. Tem ponte, ponte aqui. Tem isso. Ah. Meu Deus do céu. Não, mas foi quase, cê viu? Não. Tem aqui, tem aqui. Não tô telando na sua tela agora, não. Falaste, falaste. Tem uma calor ali pra vocês. Tem um meio, tem um meio. Boa. 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 Tá maluco, viado. Olha isso. É um luxo ou um Jovem QV? Isso é louco, viado.